Salve galera, beleza? Mais uma combinaçãozinha aí do canal aí, ó, pro time do Brasileirão, time 2 estrelas aí, ó, quem monta o time Bola Prata aí Gustavo Scarpa aí, ó, MLD top, ó, combinação aí, ó, 3 estrelas aí, ó, Liga Brasileira, MLD e força no chute Dá só o mito do Gustavo Scarpa sozinho aí, ó Pra quem gosta aí de fazer um time 2 estrelas aí, Bola Prata, ó, ou o time do Brasileirão É um MLD muito top, hein, cara? Chuta forte, tem habilidade, tem a velocidadezinha da hora, quer ver? Vamos lá ver as características dele lá Gustavo Scarpa, ó, do boadinho do menino infininho, cabelinho na régua Vamos ver aqui as habilidades MLD 78, ó, tem um contato físico bom, cara, chutando com curva, chute colocado O cara afeta uma visualização boa Jogador bom, cara Compensa muito aí, beleza? Quem gostou da combinação, deixa aquele likezão pra nós, hein Quem não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e tamo junto Fui! Fui!